Antes da gente começar, eu quero te desejar um grandíssimo Feliz Natal pra você, sua família e todo mundo que você ama. Hoje é um dia pra gente estar presente de corpo, de cabeça, de alma. Então, talvez esse BDM seja mais protocolar do que propriamente uma indução pra que você abra telas e assista futebol. A gente já passa tantos e tantos dias, tantas e tantas datas importantes pensando em outras coisas que não sejam a nossa família, as pessoas que a gente ama, que pelo menos agora, provavelmente sua casa já tá lotada de gente, esteja com eles. Principalmente presente e não só de corpo. Mas, como eu prometi, esse ano eu vou fazer um planejamento de trabalho todos os dias e cá estou. Mas eu não vou ficar chateado se você não fizer nada. Não vou ficar chateado se você só assistiu o BDM. E tudo bem, porque eu não vou trabalhar hoje, mas eu tô aqui como se eu fosse. Inclusive, abrindo um parênteses, desde 2019, depois que eu comecei a fazer o meu planejamento aqui com vocês, O BDM não é um programa de YouTube, não é um quadro do canal. O BDM é o planejamento de trabalho que eu faria e que eu sempre fiz de manhã, todos os dias. Que eu simplesmente liguei a câmera e comecei a fazer. Melhorou muito o meu desempenho nos mercados, o meu resultado financeiro. Eu não ganho sempre, mas eu sempre chego cada dia mais preparado pro jogo. Cada dia menos pensando no que eu acho e cada dia mais preparado pra executar em cima do que o jogo me mostra. Esse é o meu grande objetivo, é achar cada vez menos, é ter cada vez menos certeza. E chegar cada vez mais munido de informações, ok? Então, faremos o nosso BDM hoje. Eu te aconselho de maneira protocolar, tá? Vamos falar sobre dois jogos em particular. O primeiro deles é a semifinal da Supercopa do Egito. Do nosso já conhecido Awarli, que perdeu pro Fluminense na semifinal. Que vai enfrentar o Cerâmica Cleópatra. Eu gosto demais da logo desse time do Cerâmica, eu acho muito, muito bonita. Ainda não temos cotação pra esse jogo, mas vamos falar sobre ele. Vai acontecer às duas horas da tarde. Mas, talvez o jogo mais importante do dia seja o Begictas, que é favorito. E que vai enfrentar fora de casa o forte e desafiador time do Ataí Sport. Meu nome é Teu Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível. Se a gente fosse trabalhar pra essa segunda-feira de Natal, dia 25 de dezembro. Começamos, então, às duas horas da tarde no jogo do Awarli com o Cerâmica Cleópatra. Essa é uma semifinal da Supercopa do Egito. Se a gente puder ver aqui, acho que a gente consegue ver os outros dois semifinalistas. É o Future FC, que é o antigo time da Coca-Cola, né? Pra quem lembra antigamente, era o Coca-Cola FC contra o Pirâmides. Essa é uma disputa, vamos dizer assim, muito mais tendenciosa pro Awarli. Não temos cotação ainda, mas é muito provável que o Awarli chegue aqui como o grande favorito. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Awarli venceu uma, duas, três, quatro, cinco. E aí a gente vai perdendo de vista, porque o Cerâmica não estava na primeira divisão algum tempo atrás. Então, o Awarli nunca perdeu pro Cerâmica aqui nos confrontos recentes. E tivemos apenas um empate em 2022 por um a um, tá? Quando vence, o Awarli venceu por dois a um, um a zero, quatro a zero, quatro a zero e dois a zero. Em algumas situações apenas, ele sofreu gol, tá? Nos últimos jogos, eu não acho que esse aqui é um jogo neutro, tá? Eu acho que esse é um jogo na casa do Awarli. Então, dos jogos em casa, é uma equipe extremamente forte. Pra quem não se lembra, e eu gosto sempre de refrescar essa memória pra vocês, vira e mexe no Campeonato do Egito, o Awarli, ele para o campeonato, ele deixa alguns jogos por fazer e vai disputar a Liga dos Campeões Africana. E aí, quando ele volta, ele tá ali cinco, seis, sete jogos atrás, com uma pontuação também relativamente já parecendo assim, ah, talvez ele não consiga pegar. O que acontece é que ele, do nada, dispara e fica sete, oito, nove pontos na frente. Por exemplo, no Campeonato do Egito atual, tá acontecendo exatamente o que eu falei. Olha só, temporada 23-24. O Pirâmides, que também é semifinalista dessa Supercopa, que joga contra o Future, ele tá na primeira colocação com oito jogos e dezessete pontos. E o Awarli, que agora foi disputar o Mundial de Clubes, né, tá voltando ali com a terceira colocação, ele tá na quarta colocação do Egito com seis jogos. E isso aqui, de vez em quando, por conta da Liga dos Campeões da África, isso aqui fica mais defasado ainda. A gente consegue ver o Awarli com cinco, às vezes até sete jogos atrás, e aí depois ele vai e recupera tudo e acaba ganhando o campeonato. Deixa eu mostrar pra vocês agora o arquivo desse campeonato, né, como é que tem sido nos últimos anos. Olha só, Premier League de 2022-23, Awarli, Zamalek, Zamalek, Awarli, 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 Awarli. Então é uma equipe extremamente vencedora. Várias e várias vezes conquistou três, quatro, cinco, seis seguidas. E aí o Zamalek conseguiu fazer frente, mas nessa temporada, por exemplo, o Zamalek já não tá tão bem. Deixa eu ver como é que tá o Zamalek agora. Olha só, o Zamalek tá na décima segunda colocação. Então é perceptível que o Awarli continua sendo um dos melhores times do Egito ainda, tá? Inclusive a gente viu isso contra o Al-Tihad, contra o Fluminense. O Fluminense, ele sofreu muito contra o Awarli. O Awarli não teve competência pra marcar as oportunidades e o Fluminense foi competente pra aproveitar. O Cerâmica, fora de casa, vem de um empate, uma vitória. Não é um time consistente, não é um time constante. Não consegue aplicar vitórias seguidas por aqui. Então, isso leva a crer que mesmo sem a cotação, provavelmente a gente vai ter aqui uma equipe bem favorita do Awarli. O que eu te aconselho a fazer por aqui é o seguinte. Provavelmente a gente vai ter uma cotação muito baixa. Então, primeiro, teremos stream. Ou seja, algum local vai passar esse jogo. Nem que seja uma casa de aposta que você trabalhe, não tem problema. Se tiver um pouquinho só de delay, não tem problema. Mas eu preciso que você confirme. Porque o Awarli tá voltando do Mundial. E obviamente é um negócio cansativo. O último jogo, deixa eu dar uma olhada na data. O último jogo do Awarli foi no dia 15. Não, não foi no dia 15. Foi aqui contra o Ural no dia 22. Esse jogo aqui já acontece no dia 25. Três dias depois. Três dias depois. Então, eu não tenho certeza se o Awarli vai colocar os titulares em campo, já que é um time tão favorito. Ou se for colocar eles em campo, se eles vão entrar logo no início. Isso não vai ser uma rotação de jogadores. Então, de preferência, antes de fazer qualquer coisa pré, traz esse jogo pra ao vivo. Entende a escalação. Como é que eu faço, Theo, pra saber a escalação? Vai lá na escalação do jogo contra o Altirad. Ou então no jogo contra o Fluminense. Abre aquela escalação. E aí entra na escalação que saía aqui do jogo do Cerâmica. E dá uma comparada. O atacante é o mesmo. Goleiro, zagueiro. É assim que a gente faz. Um a um. É um trabalho de formiguinha. Pô, esse jogador aqui, ele não tá jogando. Então é um. Esse aqui também, dois. E aí você vai vendo como que a gente pode alinhar as expectativas. Se a gente tiver aqui uma equipe mais defasada. Se for o Awarley titular em campo e a cotação estiver ali próximo do que a gente gosta de trabalhar, acima de um em 20, e a gente conseguir encontrar dentro de campo uma grande imposição, seria interessante trabalhar aqui um back favorito no primeiro tempo. Pra você que é um panter, eu acho que é um cenário mais complexo. Porque é jogo de Copa, é semifinal. Então, o jogo tende a segurar num 0x0 até que saia o primeiro gol. Então, se você quiser trabalhar mercado de gols, o meu conselho é esperar que o Awarley esteja na frente e verificar se, após estar em vantagem, ele está ou não buscando o contra-ataque. Essa é uma pergunta e uma resposta importante da gente ter ao longo do jogo. Pra trabalhar a favor do Awarley com cotações abaixo de 1,30, 1,50, 1,40, eu nem vou te aconselhar, tá? Acho melhor você pular essa parte. Também às duas horas na Turquia, nós temos aqui talvez o jogo de maior liquidez e de maior importância. Nesse dia 25, o Ataespor enfrenta o Begiktas. O Ataespor, nesse momento, ocupa a 11ª colocação, porém, como mandante, foi uma das equipes que menos perdeu no campeonato turco. Teve apenas uma derrota. E é uma equipe que relativamente sofre poucos gols, tá? Pelo menos comparado às outras equipes ali de baixo. Como visitante, o Begiktas perdeu quatro vezes e só venceu três partidas. Toma mais gol do que marca. Então, na minha opinião, só olhando por aqui, já me parece um time que pode tender a complicar a vida do Begiktas. Nos últimos jogos, entre eles, das duas últimas vezes que o Begiktas visitou o Ataespor fora de casa, o Begiktas não venceu. Foram duas derrotas. 2x1 e 1x0. Então, obviamente, deu para perceber aqui que o Ataespor não está de bobeira. A última vitória do Begiktas foi em casa, por 3x0. No geral, fora de casa, o Begiktas vende três jogos sem perder. A última derrota foi para o Ataespor por 3x2. Então, na média, o Begiktas tomou aqui até mais do que um gol por jogo fora. Teve apenas um jogo aqui contra o Lugano que ele não tomou. E o Ataespor vem de quatro jogos sem derrota, porém, tomou gol em quase todos os jogos. A média também aqui pode ficar um gol em todo o jogo, porque ele tomou 3 do Ataespor. Então, 1x3x1, 2x em cinco jogos. Obviamente, até uma média grande aqui. E quando ele perdeu para o Kaiser Espor, que é uma equipe chata da Turquia, ele marcou. Então, marcou gol em todos os últimos jogos. É uma equipe relativamente chata. Utilizando o PDF de apoio, que é uma ferramenta muito boa para esses dias de grade fraca, porque a gente consegue perceber o que esse time pode aprontar, principalmente os times que a gente não tem tanto conhecimento, que é o caso do Ataespor. Percebe que a iniciativa do Ataespor é muito parecida com a do Begictas. O fato dele sair na frente em 43% e o Begictas 50% é muito parecido. Número de vitórias, praticamente igual. Falharam em marcar praticamente na mesma quantidade, só que o Begictas jogou um jogo a mais. E ficaram poucas vezes também sem sofrer gol. Então, a média é muito parecida. Só que o Ataespor tem uma média de gols marcados maior. O primeiro tempo das duas equipes é péssimo. Então, visivelmente, já é um primeiro tempo nivelado por baixo. Poucas vitórias, poucos gols marcados e número elevado de gols sofridos. As duas equipes sofreram mais do que marcaram. Inclusive, o Begictas tem mais derrota. No segundo tempo, uma melhora das duas equipes. Só que dá para perceber que aqui o ponto ofensivo do Ataespor se destaca mais. Foram bem mais gols marcados aqui do que o Begictas. O número de vitórias é maior. O número de derrotas vai para zero. Então, olha, essa cotação aqui do Begictas me parece uma cotação um pouco baixa. Mas vamos aos momentos dos gols. Isso aqui também é bem interessante. Esse último final de semana a gente viu vários gols saindo no finalzinho. Olha que curioso. O Begictas marca 72% dos seus gols a partir do minuto 60. E não costuma marcar tanto no primeiro tempo. Já o Ataespor marca 80% dos seus gols no segundo tempo, a partir do minuto 50. E no finalzinho, depois dos 70, marca quase 50%. Mas também é uma equipe que sofre, tanto no meio do primeiro tempo, quanto nos últimos minutos. Então, para você que gosta de gol tardio para trabalhar no mercado de gols, também me parece interessante. Principalmente com essas cotações mais esmagadas aqui. Quer ver? Over 1,5. Está esmagado. 2,5. Até que não está tanto o 2,5. Mas para o final do jogo a gente consegue encontrar cotações melhores. E isso é muito interessante. Se você é um trader por aqui, eu acho que a cotação do Begictas é um pouco baixa. Agora, o que eu acho, você pode desconsiderar. Porque o que a gente acha, não interessa. O que interessa é como que o Begictas vai se comportar. E o que é esperado, é que o primeiro tempo das duas equipes seja uma merda. Infelizmente. E se isso de fato se confirmar, a gente não vai ter muita oportunidade para entrar no mercado. Porque se as duas equipes estiverem mal em campo, não vai fazer sentido. Vai ser uma trocação. Na verdade, vai ser uma trocação nivelada por baixo. Não vai ter ninguém ali superior a outra. Então é melhor ficar de fora. Agora, se a gente encontra um Begictas pior sem conseguir sair para o jogo. Vale a pena trabalhar uma correção de preço do Begictas. Se a gente encontra o Begictas surpreendendo os números que a gente está vendo aqui nos últimos jogos. E fazendo o primeiro tempo muito bom. E o Atai Sport mais encurralado. Vale a pena ficar de olho. Porque no primeiro tempo o Atai Sport não marca tanto. O momento mais kamikaze da equipe é no segundo. Então talvez, se o Begictas nos der essa oportunidade de trabalhar contra o seu adversário. E aí depende só dele, não da gente, do que a gente acha. Aí vale a pena se expor. Se você é um panter por aqui, acho que o Begictas pode se complicar. Os últimos jogos entre eles tivemos 3, 3, 2, 1 e 7 gols. O Over 2,5 está com uma cotação bem interessante. Não é uma cotação ruim. Mas eu gosto mais desse Over 1,5. De preferência com o jogo desempatado. E nos minutos finais. Onde a gente tem aqui uma incidência de gols bem maior. Acho que a gente pode explorar essa situação aqui dos minutos finais. Dá para pensar no ambas marcas? Eu não duvido. O Atai Sport das duas últimas vezes que recebeu o Begictas. Marcou. E das últimas cinco vezes dentro de casa. Contra diversos adversários. Inclusive com uma vitória sobre o Galatasaray. Que é líder junto com o Fenerbah. Ele conseguiu marcar duas vezes. Então eu não duvido que a gente possa ter aqui o ambas marcas. Então para mim o Begictas é sim um time cotado a se complicar. Nos jogos extras você tem vários outros jogos da Turquia. Para poder focar. Por exemplo o Kazem Passa com o Riz Espor. O Alane Espor com o Sansu Espor. E o Pendik Espor com o Ankaragussu. São opções. Mas como eu falei para você. Hoje é um dia de Natal. Então você não vai ficar caçando pelo em ovo. Tem o Campeonato do Egito também. Que está rolando enquanto está rolando a Supercopa. E para finalizar você também pode fazer obviamente. A outra semifinal da Supercopa. Entre Future contra o Pirâmides. Que se eu não me engano esse Future aqui é o antigo Coca-Cola FC. Eu vou ficando por aqui. Novamente muito obrigado pela sua companhia nesse dia especial de Natal. Feliz Natal para você. Aproveite todos os momentos possíveis com a sua família. Desliga um pouco da tela. Desliga um pouco a cabeça. Evita ficar com posição aberta nos mercados. De aposta, de trade. Enquanto você estiver com eles. Esteja com eles. Olhando para o rosto deles. Para o olho deles. Focando no que eles estão falando. Não seja aquela pessoa que está avoada. Pensando em futebol. Em como vai ganhar 50, 100 reais em uma aposta. Cara, estar com a família. Com o que a gente ama. Não tem preço. E a gente só descobre isso depois. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.